Levantamentos do Banco Central e de entidades ligadas ao comércio mostram que aumentou o endividamento das famílias. Parte do desafio de manter as contas em dia passa pelo uso consciente do cartão de crédito. Sigo cartões, isso mesmo. O Marcos tem uma coleção de cartões de crédito de vários bancos diferentes, todos eles digitais e sem anuidade. Fez isso para aproveitar as vantagens que cada um deles oferece. Cashback, desconto nas parcelas. Ele compra tudo, absolutamente tudo com cartão. Estacionamento de shopping, casquinha de sorvete, todo local que aceita o cartão, eu pago com cartão de crédito. Na pandemia, ele, como muitos brasileiros, partiu de vez para as compras online, que exigem cartão de crédito. E você acredita que até carro ele já comprou parcelado no cartão? No fim, teve brinde, que ele ainda vai aproveitar. Da última vez que eu troquei de carro, eu tinha uma parte do valor e a outra não. E aí a loja me ofereceu um parcelamento em várias vezes, num cartão de crédito sem juros. Então nisso eu parcelei uma parte do valor do carro e ainda ganhei muitos pontos de milhas que eu converti numa viagem. Os pontos estão lá, aguardando passar a pandemia para poder viajar tranquilo, aproveitar a viagem. Ele garante que não se enrola na hora de pagar. Um dos cartões, ele oferece, nele aplicativo, ele muda o número, o número do cartão, aquele código de segurança. Então é o que eu utilizo para compras virtuais. Eu tenho outro que é só para compras do dia a dia. E eu tenho outro cartão que são para compras parceladas. São todos de bancos digitais que não cobram nenhuma taxa, nenhuma anuidade. Os especialistas concordam. Dizem que o cartão de crédito pode ser uma excelente ferramenta, até de controle de gastos, para quem sabe usar. Mas também uma grande armadilha para quem se enrola nas contas. 2020 terminou com o maior endividamento das famílias brasileiras desde 2005. E o cartão de crédito foi um dos grandes responsáveis por isso. Em novembro do ano passado, segundo o Banco Central, o endividamento das famílias com os bancos atingiu 51% da renda acumulada nos 12 meses anteriores. Um novo recorde da série histórica. Outro levantamento, dessa vez da Confederação Nacional do Comércio, mostra que o endividamento das famílias subiu de 66,3% em dezembro para 66,5% em janeiro deste ano. E que 80% dessas dívidas estão no cartão de crédito. Para esse economista, o problema não é o cartão em si, é a relação do brasileiro com ele. O cartão não é renda. O nome está falando, ele é um crédito. E você precisa ter uma renda para você pagar este cartão de crédito. O cartão de crédito não é um instrumento ruim, ele é bom para quem quer fazer compras parceladas e não ter que pagar juros. É o cartão de crédito que te dá essa oportunidade. A questão é que se perde um pouco nisso e você se excede com o consumo de cartão, você está comprando, comprando, comprando e depois, no final do mês, você não dá conta de pagar. Mas será que, diante de tantas ofertas, existe vida sem cartão? Para a economista, existe sim. Conheço pessoas que vivem sem cartão de crédito, sem problema nenhum. Que guardam dinheiro por um ano para comprar geladeira nova. Que juntam dinheiro para fazer o pacote de viagens. Você tem o dinheiro na mão, você tem o poder de barganha. Então você consegue negociar, você consegue pechinchar, você consegue descontos. Você tem o dinheiro na qual que é o negócio de fazer o coração de Rogers.